É preciso alertar o perigo que é Bolsonaro. É preciso dizer as coisas como são. Esta não é uma campanha normal. Qual é a estratégia do bolsonarismo? Se apoiar neste núcleo duro e continuar com a capacidade de colocá-los em movimento, ir para as ruas. E com a mobilização preventiva, se quisermos, contra a revolucionária, prepara o terreno para desafiar o processo eleitoral. Ele tem um pé dentro do jogo eleitoral, ele está disputando a presidência da República, mas tem um pé fora, ele tem um pé insurrecional, ele tem um pé subversivo, ele tem um pé contra o revolucionário. Ele está dizendo que não aceita. Estou disputando o jogo, mas se perder, não aceita. Vocês querem ver o que vamos fazer neste país? Tem uma parte da esquerda, Rovai, que diz o seguinte, que está blefando. Isso é tudo blefe. O leão está rugindo, mas o leão não tem disposição para correr. É o cachorro que ladra, mas não morde. Bom, eu acho esta análise errada. Errada. Há uma estratégia golpista. Há um projeto bonapartista. E, portanto, nós temos com responsabilidade nos preparar para a pior hipótese. E a pior hipótese é que nós vamos ter que medir forças nas ruas, como o Bolsonaro vai. Não vai ser... Bom, ele faz uma provocação, coloca centenas de milhares nas ruas, como no 7 de setembro, e nós faltamos uma nota de repúdio. Se ele colocar 200 mil nas ruas, nós temos que colocar um milhão nas ruas. Porque esse é que é o desafio da nossa geração. Senão, nós estamos sendo não só inocentes, estamos sendo irresponsáveis. Nós podemos desprezar o Bolsonaro e o círculo que está em torno dele. E eles são, de fato, pessoas muito perigosas, que merecem esse desprezo. Mas subestimar o inimigo é uma tolice, é um infantilismo. Obrigado. Obrigado.